Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje a análise, o review do Huawei Nova 2i, essa belezinha que está aqui em minhas mãos. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a vocês pela repercussão que os meus vídeos estão tendo, o comparativo desse aparelho com o Xiaomi Redmi Note 5, vou deixar o link dele na descrição. A análise também do Xiaomi Redmi Note 5 que eu realizei, as pessoas estão elogiando muito, estão trazendo muitos inscritos para o meu canal, eu estava aguardando atingir os 10 mil, já passei dos 11 mil inscritos de uma forma muito rápida, então eu estou realmente surpreso, impressionado e ao mesmo tempo muito agradecido a vocês por estarem proporcionando isso para mim. Em breve eu vou realizar um sorteio, como prometido, de um smartphone para todos os meus inscritos. Todos vocês vão poder concorrer, todos vocês vão poder participar, vão ter umas regrinhas, mas todo mundo vai ter a chance de ganhar um smartphone de graça, 0800. Então galera, muito obrigado mesmo de coração aí. Bom pessoal, vou passar as configurações para vocês aqui. Esse aparelho só tem disponível na versão 4GB de memória RAM com 64GB de armazenamento interno, nas cores preta, azul ou dourado. Os links desses smartphones vão estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar o seu. Se tiver um cupom eu vou deixar atualizado aí também, tá? Não deixe também de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, inclusive você vai ganhar mais pontos na hora que eu for realizar o sorteio desses 10K, tá bom? Então não deixe de me seguir nas redes sociais. Temos aqui de processador um Kirin 659 da Huawei, octa-core, rodando com uma GPU da Mali T830. Galera, é um processador bom, é uma GPU aceitável, não é das mais atuais, mas você não vai ter problemas, você vai poder acompanhar os testes que eu vou fazer de jogos, você vai ver que realmente isso não interfere em nada. Roda também todas as redes 4G aqui do Brasil, tá? Você não vai ter dificuldade, banda 3, banda 7, banda 11, multi-idiomas também. Vou mostrar para vocês aqui, adicionar o idioma. Todos eles aqui, tá? Então, multi-idiomas, 100% traduzido, português, Brasil, rodando liso, tá? Removir aqui a case para poder mostrar para vocês, tá? Ele tem uma gavetinha híbrida, como vocês podem ver aqui na lateral. O que significa isso? Que ele vai rodar dois chips 4G, dois nano-sims 4G, ou então um nano-sims e mais um cartão de memória expansível até 256 GB. Ele tem uma tela IPS LCD Full HD Plus de 5.99 polegadas, com uma resolução muito boa de 403 ppi. Você não vai perder nada. O brilho dessa tela é muito bom. Ele está no automático aqui, mas já botei no máximo. Olha o brilho dessa tela. E me diz aí se é bonita ou não. Deixa eu dar um foco para vocês aqui. Tá aí, olha o brilho dessa tela. Olha a resolução dela. Que coisa bonita de se ver, hein? A tela tem aquele padrão também 2.5D, que são as bordas aqui arredondadas, tá vendo? Ele já vem com uma película bem fininha, pré-aplicada. Vocês podem ver também aí, ó. Acho que dá para ver aqui na lateral, tá vendo? A películazinha já aplicada. Ele vem com essa case também de acrílico, que eu acho ela bem bonita, tá vendo? Bacana. E ele vem também acompanhando um fone de ouvido. A Huawei manteve a entrada 3.5mm P2. Ela manda um fone de ouvido também junto dentro da embalagem. Bacana isso. Aqui a gente tem um microfone somente. E aqui a entrada micro USB, para mim é um ponto que a Huawei falhou. Poderia ter mandado um tipo C. Micro USB não é carregamento turbo, tá? Carregamento normal de 5V, 2A. E aqui a saída de alto-falantes, que a gente vai testar também já já. Não é um smartphone pesado, muito menos grosso, tá? Quando você não utiliza a case, a câmera fica ressaltada, ou você corre o risco de arranhar ele. Vou fazer para vocês aqui o desbloqueio de tela. Ó. Vou encostar aqui, tá vendo? Ele já desbloqueia. Bem rápido. Ok? Bem rápido. Não vai ter dificuldade. Desbloqueio facial também, ó. Vou ficar aqui, vocês estão vendo pelo reflexo? Eu estou atrás da câmera aqui, ó. Ele não vai desbloquear, tá? Aqui ele não desbloqueia, tá? Agora eu vou para baixo da câmera, vocês vão ver que ele vai desbloquear de forma instantânea. Vamos ver. Direto, tá? Quando eu clico no botão que ele acende a tela, ele já acende desbloqueado. Vamos de novo. Tá vendo? Então aqui, ó. Não desbloqueia. Vou botar digital aqui, ele vai desbloquear. Beleza? Ele tem uma pegada boa, tá? Mas tem gente que ainda acha que é um aparelho grande. Uma tela de 5.99 polegadas, com bordas bem finas. Tem gente que acha que ele é um aparelho grande. Então, mulheres principalmente, também que tem uma mão menor, né? Do que a nossa. Ele tem aquela função de você reduzir a tela. Você clica aqui e arrasta para o lado. Tá vendo? Ele minimiza a tela. Isso aqui é uma função do Android 8, que eu já instalei nele. Inclusive, vou deixar para vocês o link do meu vídeo ensinando a fazer o upgrade de qualquer smartphone Huawei, pelo Firmino Finder. Vou deixar o link para vocês aí. Então, isso é uma atribuição do Android 8. Eu clicando aqui fora da tela, ele volta ao normal. Eu clicando, arrastando para cá, ele reduz para o outro lado. Então, aqui no caso, como eu vou usar a mão direita, eu clico aqui, arrasto para cá, e uso só a telinha aqui com uma mão só, sem dificuldades, tá? Tá vendo aqui? Ele vai acessar, vai abrir tudo tranquilamente, normal, só no cantinho aqui. Qualquer canto desse que eu clique aqui fora da tela, ele vai voltar ao normal. Bom, galera, uma coisa que eu queria pedir desculpa para vocês, tá? Aqui a gente tem o botão Power, volume mais e menos, também normal. Aqui atrás, a câmera dupla, o leitor biométrico, aqui a logo da Huawei aqui embaixo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Câmera dupla frontal com flash na tela. É aquele flash que você acende a tela para acionar o flash. Além dos sensores também que estão desse lado aqui, proximidade, aquela coisa toda. Tudo aqui do outro lado. Eu queria pedir desculpa para vocês, vou fazer a minha correção aqui, que no vídeo comparativo eu disse que o smartphone tinha saída infravermelha, e ele não tem, cara. Cometi essa gafe, essa falha aí, no meu comparativo com o Redmi Note 5. O Redmi Note 5 tem saída infravermelha para controle de dispositivos, né? Som, equipamento de som, televisão. Esse aqui não tem. Ele só tem aqui em cima a saída, na verdade, uma entrada, né? Um microfone redutor de ruídos. Então, ele não tem saída infravermelha, tá? Ele tem, sim, como diferencial, o rádio FM nativo do aparelho. Vocês podem ver aqui, ó, pedindo para conectar o fone de ouvido. Ele funciona com o fone de ouvido conectado, que ele já oferece no aparelho, beleza? Agora vamos testar aqui a saída de som dele. É uma saída razoável. Não é das melhores, mas não é das piores também. Não é uma saída de som estéreo, tá? É uma saída mono. Só sai aqui embaixo. Beleza? Você consegue ouvir bem. É um som nítido. Você não vai ter maiores problemas, não, tá? Mas já vi melhores. Beleza? Vamos agora testar alguns jogos aqui. Eu tenho dois jogos instalados aqui. É o Asphalt Nitro. Eu vou, antes disso, galera, ó, eu vou limpar a memória caixa dele aqui, tá? Multitarefas. Vamos abrir aqui o Asphalt Nitro. E aí, depois, eu vou intercalar para o PUBG. Aprendi a falar, hein? PUBG Mobile. Mobile. PUBG Mobile. Vamos iniciar aqui o Asphalt Nitro, que é um jogo pesadinho, não é um jogo tão leve. Que vai exigir um pouquinho dele aqui, tá? Vamos iniciar aqui a corrida. E aí, depois, a gente volta para o PUBG. Na verdade, abre o PUBG e depois a gente volta para o Asphalt de novo, tá? Para vocês verem aí a qualidade dele de gráficos. Podem ver que não tem nenhum tipo de engajamento. Engajamento. Roda bem, roda liso. Na hora de bater também, bate liso, hein? Ficara na mureta. Tá? Vamos intercalar as câmeras aqui. Show. Beleza? Vamos abrir o PUBG agora. Saímos. Vamos aqui. PUBG Mobile. O inglês está ficando bom, hein? Vamos esperar ele iniciar. Depois a gente joga ele um pouquinho e retorna pelo multitarefas para o Asphalt Nitro. Bom, galera, vamos iniciar aqui. Demorou um pouquinho porque eu tive que fazer aquela configuração inicial toda, tá? Ele baixou um pacote de atualização também. Tá vendo aqui, ó? Pedindo as permissões do aplicativo. Vamos iniciar. Lembrando que eu vou ativar o meu microfone, né? Aqui no review que eu fiz do Redmi Note 5. Eu estava com o meu microfone aqui, ó. Desativado. E eu estava conversando com o Japa, com o China, com o Tailândia, sei lá com quem. Falando sozinho aqui. E o cara falava e eu não conseguia. Vamos lá. Como é que é? Vamos andar aqui. Ó. Olha o lagzinho que ele dá. Algumas pessoas dizem que isso é normal, tá? Depois que ele estabiliza, esses lagzinhos acabam, tá? Terminam. E aí, galera da equipe? Let's go. Tá vendo? Beleza? Vamos voar aqui um pouquinho agora. Esse é um jogo que a galera gosta de testar, porque ele tem um gráfico mais pesado, né? A gente vai brincando aqui um pouquinho. Pra vocês poderem ver, tá? Cadê? Não tem ninguém da equipe, não? Online aí, pra poder interagir. Participar do meu review. Vamos pular junto, Igor Tovich. Quer pular juntinho, né? Estou seguindo ele. Cancela. Não quero seguir porra de Igor nenhum, não. Tá doido? É eu, hein? Vai morder franho pra lá. Então, vamos pular aqui. Aí, ó. Beleza? Galera, aqui, ó. Realmente ele já encontrou uma... Uma estabilização do vídeo aqui. Dos gráficos, né? E não tá engasgando mais, não. Vamos abrir o paraquedas aqui. Tranquilo, ó. Galera, participe aí, interajam. Quem estiver na minha equipe... Acho que eu tô sendo ouvido, né? Por toda a equipe, né? Ou não? Estou, estou. Então, vocês, parabéns. Estão participando de um review... Do Huawei Nova 2i Para o canal Authentitec. Fiquem à vontade. Falem, digam o que vocês estão achando do jogo. Se vocês gostam ou não. São muito viciados ou não. Beleza? Vamos descer aqui, então. Vamos jogar essa bodega pra baixo. Desse paraquedas aqui. Vamos trocar, galera? Vamos partir pro... Pro Asphalt Nitro? Tá aqui, ó. Asphalt Nitro. Detalhe importante, tá, gente? O aparelho não tá esquentando nada, nada, nada na minha mão. Tranquilo, tranquilo. Nadinha, nadinha. Rodando de boa. Jogar mais um pouquinho aqui e a gente volta lá pro Pro Abdi de novo. Show de bola, hein? Asphalt Nitro rodando liso. Sem lags, sem bugs. Sem lags, sem bugs. De boa. Acabou a corrida. Vamos voltar agora. Lá pro Pub G. E aí, já pôr, hein? Vai querer me dar ordem aqui no jogo? Porra. Vamos subir o morro aqui. Aterrizei no meio do morro aqui. Não sei nem aonde, cara. Vamos correr. Cara, não sei nem pra onde que eu tenho que ir. Estão atirando em mim, eu acho. Estou tendo essa ligeira impressão. Estou sendo alvejado aqui. É, agora eu tive a certeza. Tem alguém querendo me matar aqui. Não sei de onde. Não sei quem. Nem por quê. Mas. Como é que é essa budega aqui? Abre a porta. Galera, vocês podem ver aí, tá? Sem dificuldades. Depois que atualizou o gráfico. Ele não tá dando mais lags. Tá vendo? Vou ficar aqui pra ver se eu morro. Cadê? Ah, é você, né? Safadão. Vem pra mão, porra. Vem. Vem pra mão. Vem. Caralho, passei batido. Vem pra mão. Quer me matar por quê? Você tá maluco, rapaz? Volta aqui. Tá fugindo? Vem, ô safado covarde. Porra, não sei jogar isso, cara. A sorte é dele. Sorte é dele, você jogar essa porra. Não tá fudido na minha mão, viado. Como é que é pra mandar um dedo do meio aqui, não dá não? Safado, viado. Chega de jogo, galera. Chega de jogo. Então, se vocês puderam ver aí, lags bem tranquilos, nada que vá fazer você passar raiva, roda tranquilo. O aparelho não tá quente, tá? Nem um pouco. Eu tô sem a case, a case tá aqui. O aparelho não tá quente. Conexão Bluetooth, gente. Super rápida, estável, tranquila. Bluetooth 4.2, lisinho, tranquilo. GPS, mesma coisa. Conecta rápido, localiza rápido. Não tem falhas de localização. Ele te mostra exatamente onde você está. Sem aquele delay, né? De você demorar ou colocar você no local errado que você não esteja. Nada disso. Esquece isso. GPS perfeito também. Mostrar pra vocês aqui agora o teste de Antutu que eu realizei. Lembrando, tá, gente? Realizei esse teste com o multitarefas limpo, zerado, sem nada. Aparelho prontinho. Somente com o Wi-Fi ligado, no modo avião. Melhores condições possíveis pra realizar o teste, tá? 87.276 não é uma pontuação tão boa, mas também não é ruim, tá? É uma pontuação boa pra quem gosta, pra quem considera isso como um diferencial. É uma pontuação boa, sim. Esse dispositivo vem com uma bateria de 3.340 mAh. Vamos falar da bateria agora. Essa bateria, gente, pra um uso normal, ela vai durar o dia todo, tá? Vamos colocar aí 7, 8 horas de tela. Hoje, por exemplo, que eu fiz um uso hard do aparelho, 20%. Eu usei muito. Eu tirei esse aparelho hoje da carga 6 horas da manhã, tá, gente? Não carreguei ele mais. 6 horas da manhã. Postei cupons, assisti vídeos, conversei o dia inteiro no WhatsApp, no Telegram. Então, assim, tudo isso no brilho automático, tá? Tela, rede Wi-Fi ligada, às vezes conectada, às vezes não. 4G ligado sempre. Então, vocês podem ver aí. São meia-noite e 19. Tive um rendimento muito bom de tela hoje com o aparelho. Mas já tiveram situações que, acontecendo comigo, onde eu precisei recarregar o aparelho aí por volta de 6, 7 horas da noite, que já estava chegando aí nos 15, 10%, tá? Câmeras, galera. Vamos lá. Falar das câmeras que, realmente, para mim, é o grande diferencial desse aparelho, tá? Câmera frontal dupla de 13 megapixels mais 2 megapixels. Vou mostrar algumas imagens para vocês logo a seguir. Câmera traseira também dupla de 16 megapixels mais 2. Sensor Huawei, tá? Não é sensor like, é sensor Huawei, mas um sensor muito bom. Câmera de 2 megapixels para fazer o efeito de desfoque do fundo. Vou passar para vocês algumas imagens feitas de dia, de noite, vídeos, fotos. Vocês vão gostar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, galera, uma coisa que eu achei muito, mas muito, muito bacana nesse aparelho, tá? A gente tem aqui, ó, minha galeria de fotos, tá? Vou pegar para vocês alguma foto que esteja aqui com o fundo desfocado. Vamos, para eu poder mostrar para vocês aqui uns efeitos que eu acho, porra, do caramba aqui nessa máquina. Muito, muito bom mesmo. Vou pegar uma foto minha aqui. Vamos lá, vou mostrar essa foto aqui que eu estou sozinho aqui, tá? Câmera frontal efeito com fundo desfocado. Vocês podem ver aqui, ó, que ele dá essa bolinha aqui que foi utilizado o efeito de fundo desfocado. Quando eu clico aqui, eu consigo diminuir o desfoque do fundo ou aumentar ele, tá? Aqui. Botei ele no máximo ali do desfoque. Quando eu clico aqui em filtrar, ele me dá umas opções para mudar o fundo. Olha só isso, cara. Fundo lápis, tá vendo? Ó, tirinha, que eu não sei para que que é isso. Monocromático, que ele faz o fundo preto e branco. Fixar foco, que ele fixa o foco e expande o fundo. Bacana também. Miniatura, que ele bota uma cor mais intensa. E aqui vamos voltar. Vamos dizer que eu não quero botar nenhum efeito desse, tá? Aqui eu vou em editar, tela inicial. Ele vai botar tudo preto e branco. Eu quero só que o Rodrigo fique iluminado. Olha isso. Cliquei em cima, soltei. Iluminado não, desculpa. Colorido. Só o Rodrigo está colorido. Muito maneiro isso, cara. Muito maneiro mesmo, tá? Está o Rodrigo colorido. Vou confirmar aqui. Ilusão. Aí eu posso, tá vendo? Desfocar ao redor. Ou desfocar de uma forma linear. Ou então desfocar a foto inteira. Vamos desfocar só o Rodrigo? Só a cabeça do Rodrigo aqui, ó. Show de bola, né, cara? Então, os recursos que você tem com as câmeras desse aparelho realmente são fantásticas. Muito boas mesmo. Vamos lá que eu vou passar pra vocês agora algumas imagens e alguns vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti 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 A estabilização não é tão boa, mas ajuda um pouco Mas a qualidade de imagens eu gosto bastante Legenda por Sônia Ruberti Vídeo aqui com a câmera traseira agora, resolução Full HD, Huawei Nova 2i Segurando com as duas mãos e caminhando aqui, tá? Flash desligado, só com a iluminação dos refletores ali do ambiente mesmo Vamos dar um flash aqui pra gente... Deixa eu ver um ponto aqui melhor pra pegar esse flash Deixa eu ver se esse aqui, deixa eu ver se esse aqui vai... Deixa eu ver se esse aqui vai... Aí, ó... Show... Vou desligar agora ele... Beleza... Maravilha... Vamos pegar mais de perto aqui... Maravilha... Maravilha... Obrigado. Vídeo aqui com a câmera frontal, Huawei Nova 2i, segurando com a mão direita e caminhando. Aqui, iluminação quase que nenhuma. Aqui agora eu estou de frente para os refletores. Eu vou dar uma volta aqui agora e vou ligar o flash. Para vocês verem. O flash ligado. Ok? Maravilha. Bom galera, como vocês puderam ver então, realmente as câmeras desse aparelho são muito boas. Câmera frontal, efeito desfoque, câmera traseira. Os vídeos são bons, poderia ter uma estabilização de imagem melhor. Ele não tem estabilização ótica, isso para mim foi um ponto negativo, se a gente pode dizer assim. Ele não tem estabilização ótica, mas a câmera dele realmente é um grande diferencial. Outro diferencial também que eu acho legal nele é a questão do rádio FM. A tela na proporção 18x9, a estética dele eu acho ele muito bonito. Ele tem um acabamento premium, todo de aço escovado, fosco. Muito bonito, bem acabado, fininho, fininho mesmo, o aparelho fino, tem uma pegada boa. Esses eu acho que são pontos bem positivos para ele. Ponto negativo, se a gente pode dar algum aqui realmente, é a questão do cabo micro USB, que eu acho o cabo USB tipo-C muito mais prático e mais confortável para a gente não ficar se confundindo na hora de conectar aqui o cabo. A questão dele não ter o carregamento turbo também, ele leva uma média de 2 horas e 15, 2 horas e 20 para ser carregado de 0 a 100. Outro ponto positivo que eu acho legal também é a Huawei ter mantido o fone P2, apesar de eu não utilizar, mas a galera gosta muito a entrada para fone de ouvido aqui. Então vamos dar um ponto positivo para a Huawei por ter mantido a entrada para fone de ouvido 3,5mm. E aí como vocês puderam ver também, a bateria não drenou muito, eu comecei acho que com 29, não sei, fiz mais de meia hora de testes aqui jogando e rodando, tela ligada o tempo todo, ele não drenou muito. Vocês podem ver o rendimento da bateria que é um rendimento bom, aqui o feed de notícias que ele disponibiliza. Ele tem alguns aplicativos que são nativos dele, tá gente? Aqui tem esse espelho que é para você se ver no espelho, ele vai ligar a câmera frontal aqui para você se olhar no espelho. Esse High Care Health que controla as suas atividades, gravador de som, esse é nativo dele também. Gerenciamento do dispositivo, tá vendo? Para você limpar a memória caixa, limpar arquivos desnecessários. Ele tem um antivírus também instalado nele para você poder fazer uma limpeza no seu dispositivo. É uma parceria que a Huawei tem com a Avast, aqui ó, verificação de vírus. Aqui ó, Powered by Avast. Tá fazendo a varredura para ver se tem algum vírus instalado no meu aparelho. Tranquilo, livre de vírus. Tá aqui ó. Esse bloqueado, você pode bloquear alguns números que te fazem ligações indesejadas, chamadas e SMS. A limpeza aqui, que é como aquele Clean Master, tá? Ele vai fazer a verificação, você vai limpar ali. Esse Drop Zone também é uma função maneira que eu gosto muito dele, que é você poder abrir vídeos em segundo plano. Vamos pegar aqui, se eu consigo abrir para vocês um vídeo e botar aqui em segundo plano. Na verdade, vai ficar no plano principal. Deixa eu ver um vídeo aqui. Galera aqui na tirolesa. Hotelzinho Fazenda, fui visitar. Tá vendo aqui ó? Deixa eu baixar o volume. Aqui eu posso reposicionar a tela. Tá vendo? Essa aí é minha esposa, Janete. Um beijo para você, meu amor. Te amo demais. Muito bom! Isso. Beleza? Coloquei lá embaixo, coloquei aqui em cima. Tá? Uma outra função que eu acho legal do aparelho também, é você poder eliminar essa barra de navegação aqui embaixo, ou alternar a posição dos botões. A gente vai em configuração, sistema, navegação do sistema. Tá vendo? Configurações da barra de navegação. Aqui a gente pode colocar a opção de esconder ela, ir na posição que a gente quer, ou manter ela fixa, como eu escolhi aqui nessa posição. Tá? Então eu vou botar aqui para ela se esconder automaticamente. Tá vendo aqui ó? Aqui ó. Ela escondeu. Fica uma tela mais limpa, mais lisa. A gente clicando aqui ele volta, tá? Aqui ele vai para baixo. E aqui ele puxa a barra de notificações também, clicando só no botão aqui embaixo. Tem gente que prefere, eu acho mais prático já ter os botões ali. Fica mais fácil, tá? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa se o vídeo ficou longo. Eu tentei passar para vocês o meu máximo de experiência que eu tive com o aparelho. Realmente é um aparelho muito bonito, muito fino, leve. Uma pegada muito boa, uma tela muito bonita, câmeras ótimas, bateria razoável. E é sim, com certeza, uma excelente escolha para você. Não é um aparelho intermediário, ao meu ponto de vista. É um aparelho top de linha. Se comparado ao que a gente tem no nosso mercado nacional aqui, esse lixo que a gente tem aqui, você vai pagar R$ 750, R$ 800 nos links que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai ter um aparelhaço, cara. Lindo, muito bonito e muito bom, sem sombra de dúvidas. Tá certo? Espero que tenham gostado, galera. Deixe aquele like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu!